Oi gente, tudo bom? Vamos fazer uma pausa, uma leitura rápida. O cotidiano do Antigo Egito. Dão por aí na página 214, são dois parágrafos muito enriquecedores em conhecimento e eu acho que vai ajudar vocês a esclarecer mais um pouquinho sobre o Egito, o Antigo Egito e vai auxiliar nas atividades também. Dá uma olhadinha lá. Pega o livro, página 214, tô te esperando. E aí como vocês puderam ver, o Rio Nilo quando enchia, ali começava o ano, né? Começava em junho, o ano só começava com as cheias do Rio Nilo. E essa cheia, ela interrompia as atividades agrícolas e também inundava os vales. E aí gente, quando essas águas abaixavam, eles precisavam pensar numa solução. E aí eles começavam a consertar os canais de irrigação, né? E a cuidar da terra, lavrar ela e voltar a semear. Era a opção que eles tinham. Nós concluímos que tudo tem um porquê. O Rio Nilo, por exemplo, favoreceu o surgimento das sociedades hidráulicas. Tem muito mais informações sobre elas na página 216, tá? E com isso, aqueles povos aprenderam sobre o controle das águas, irrigação do solo. E perceberam que não precisava ficar desesperado com as cheias do Rio Nilo. E sim, que eles poderiam aprender com aquilo, novas formas de se organizarem como sociedade.